E você já notou quantos casos e denúncias envolvendo mulheres grávidas nós noticiamos nos últimos meses? A violência obstétrica e as péssimas condições das maternidades agravam ainda mais a crise na saúde do Amazonas. O caso da mulher que apanhou do médico durante o parto tomou grande repercussão e fez tanto a OAB quanto a defessoria se mobilizarem para apurar as falhas nas unidades de atendimento. No dia 16 de janeiro, o nascimento do pequeno Alan Douglas foi todo registrado pelo celular de um passageiro. Giovana deu a luz no ônibus depois de ser dispensada pelos médicos na maternidade Ana Braga, na zona leste da cidade. Eu fui, eles disseram que... eles me deram um toque, mas ele não disse quantos centímetros eu trava. Ele só disse que... só falou que ainda não estava na hora, que eu estava com infecção urinária. Eu peguei, ele me deu coisa, eu fui embora. Quando chegou do outro lado da grande circular, eu fui sentindo dor. No último domingo, uma mãe e o bebê morreram durante os trabalhos de parto na maternidade Balbina Mestrinho, na Praça 14, zona sul da cidade. Familiares denunciaram negligência médica. Segundo eles, mesmo com sangramento, Ila Arantes, de 35 anos, esperou mais de 24 horas para ser levada à sala de cirurgia. Nessa terça-feira, um vídeo mostra o momento em que um médico bate na virilha da paciente, também na maternidade Balbina Mestrinho. A reação dele teria ocorrido depois que os familiares afirmaram que iam denunciar as condições de atendimento da grávida. O ginecologista foi identificado como Armando Andrade Araújo e já tinha sido preso em 2015, durante a Operação Jaleco da Polícia Civil, que investiga uma quadrilha especializada em cobrar dinheiro para fazer partos e outros procedimentos em maternidades públicas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a agressão foi no ano passado e que só agora tomou conhecimento do ocorrido. Parece que o secretário já o afastou das suas funções, mas eu acredito que isso tem que ir além. Nós vamos oficiar o Ministério Público, para que ele responda criminalmente. O CRM, porque ele responda junto ao seu conselho, seja afastado por 30 dias, porque isso é uma punição que o próprio Código de Ética do Conselho requer, bem como ele responda criminalmente por aquilo que ele fez. Nós estamos emitindo uma nota de repúdio, bem como oficiando esses órgãos para as devidas providências legais. O Ministério Público do Estado diz que vai procurar as vítimas desse caso para poder apurar o que aconteceu. Nós vamos entrar em contato sim, até para a gente confirmar essa informação, se eles já fizeram o BO na polícia e ver também como a gente pode atuar nesse caso. Apesar dessas denúncias, por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas apenas informou que só agora também tomou conhecimento sobre esse caso que repercutiu nas redes sociais. E como não houve uma denúncia formal por meio dos familiares, será aberta uma sindicância para investigar esse acontecimento. E só depois dessa investigação é que vai ser decidido se esse médico será cassado ou não. E se isso acontecer, ele ainda pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina em Brasília, que aí sim deve decidir a sentença. A Defensoria Pública do Estado também abriu um procedimento administrativo coletivo para investigar os casos de maus-tratos a pacientes e aos bebês. Nós vamos fazer cronograma de inspeção para tentar entender o que acontece, porque a gente sabe que existe falha de estrutura, mas também existem maus-tratos por parte de servidores da área de saúde com relação a esses usuários. E a gente vai atuar nesses dois focos. Segundo a defensora, depois da investigação, os responsáveis vão ser punidos dependendo de cada situação. Verificar quem é o responsável, se houve negligência em perícia médica. E se for o caso, pedir o afastamento desses profissionais. Tem uma gama de fatores, mas a gente precisa trabalhar no preventivo. Geovana aproveita para pedir ajuda às futuras mães para que não sofram situações parecidas às que ela e outras mulheres tiveram de passar para ter os filhos. Graças a Deus que o meu filho está bem, eu estou bem. Eu só quero que eles façam alguma coisa, né? De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, o ginecologista Armando Araújo e o outro médico preso na Operação Jaleco foram condenados em maio do ano passado. A pena restritiva de direitos determinava que eles prestassem serviços gratuitos por dois anos. Agora, trabalhar de graça desse jeito não vai adiantar muita coisa, né? A gente vai continuar falando sobre o caso desse médico que agrediu uma paciente grávida durante o parto na maternidade de Balbina Mestrinho. Esse profissional tem uma lista extensa de denúncias de casos de abuso e violência e até mesmo de cobranças por serviços prestados em unidades públicas de saúde. Esse tipo de prática precisa ser coibida imediatamente e as vítimas precisam denunciar. As imagens revoltantes foram gravadas pelo aparelho celular de uma pessoa que ainda não foi identificada. A mulher que aparece no vídeo está em trabalho de parto e grita ao sentir fortes dores. Em outro trecho do vídeo, a acompanhante da vítima pede para que ela seja transferida para um centro cirúrgico, alegando que ela não tem condições de ter um parto normal. É quando o médico se irrita e agride a paciente. Por favor, então vou chamar a imprensa aqui, entendeu? Eu vou chamar, doutor. Eu vou chamar. Poxa, doutor. O caso que envolve agressão e negligência ocorreu aqui na maternidade Balmina Mestrinho, que fica no bairro Praça 14, na zona centro-sul da capital. O médico responsável pelo procedimento é o ginecologista Armando Andrade de Araújo. Ele é funcionário do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, uma cooperativa que presta serviços para a rede pública de saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, na época, não houve nenhum registro sobre esse caso, nem aqui na maternidade, nem na própria ouvidoria do órgão. Mas ressaltou que o médico é alvo de constantes denúncias de pacientes por conta de negligência e agressões. E, inclusive, já responde a um outro processo por negligência médica. Em 2015, o médico chegou a ser preso pela Polícia Civil durante uma operação que investigava ele e outros dois médicos por cobrarem dinheiro de pacientes da rede pública para a realização de partos e outros procedimentos. Ele chegou a ser condenado nesse processo e, desde então, exercia a profissão devido a um aliminar que foi emitida pela Justiça. Não sei o que esse cidadão ainda faz atendendo pessoas. Na verdade, ele já respondia a um processo criminal anterior que já não lhe daria o direito de estar exercendo essa profissão tão digna que é a medicina. Então, há uma necessidade de se excluir. Pessoas que têm apenas o diploma, mas não têm a humanidade, não têm em si o amor pelas vidas. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, essa liminar, essa decisão da Justiça, que autoriza o médico a continuar atendendo pacientes aqui na capital, foi procurada, mas não foi encontrada. Ou seja, não se sabe exatamente como o médico ainda está exercendo a função legalmente. O órgão disse também que não recebeu nenhuma denúncia formal sobre esse caso, mas que deve contatar a família e também a vítima para apurar todas as circunstâncias dessa agressão. Nós identificamos dois processos criminais. Num ele já foi condenado, que ele cobrou o valor de R$ 2.800,00 para realizar uma cesariana numa unidade pública, numa maternidade pública, e o outro foi denunciado pela mesma prática. Ele cobrou R$ 3.000,00 a pretexto de pagar um anestesista que não teria na maternidade, o que é mentira, porque todas as maternidades têm médicos anestesiologistas de plantão 24 horas. E ele falou para a família que ou ela pagaria R$ 3.000,00 para ele chamar um anestesista, ou ele teria que transferir a parturiente para uma outra maternidade. Ele tem um histórico de praticar violência obstétrica. O que sempre foi colocado para a gente é que teria uma decisão judicial que o amparava. Mas essa informação, hoje nós descobrimos que não procede. Nós já pesquisamos e não há nenhuma decisão judicial que o ampare. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o caso ocorreu em maio de 2018 e que só tomou conhecimento agora depois que o vídeo foi compartilhado em várias redes sociais. A Suzana informou ainda que o tipo de conduta praticada pelo médico é repudiada pela Secretaria e que, por isso, o Secretário de Saúde, Carlos Almeida, pediu ao Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, empresa a qual o profissional é cooperado, o afastamento imediato dele. Além disso, será pedido também para que o Conselho Regional de Medicina tome as medidas necessárias. Oi! Em nota, o Conselho Regional de Medicina informa que toda denúncia contra ato médico é apurada através de uma sindicância. Existem vários critérios para analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia. E cada caso é analisado separadamente para identificar o que deve ser feito. E é preciso que haja rigor nessa fiscalização, porque essa não é a primeira denúncia envolvendo esse profissional de saúde. Ele, inclusive, foi condenado no ano passado. O Tribunal de Justiça confirmou essa informação. A pena dele foi convertida em prestação de serviços gratuitamente no período de dois anos, mas esse serviço ainda não começou a ser prestado. Ele deveria ter comparecido ao tribunal em novembro para saber os critérios, como seria o cumprimento dessa pena. Não apareceu em novembro, já foi intimado pela Justiça novamente e ainda não apareceu. E a gente já está terminando o mês de fevereiro. O Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, que é o instituto em que ele é cooperado, disse que abomina qualquer forma de violência contra a gestante. O sócio envolvido será encaminhado ao Conselho Disciplinar para apreciação do caso conforme previsto no regimento interno, resguardando o direito ao contraditório e ampla defesa. A gente espera que haja, de fato, uma resolução, já que as denúncias, nesse caso, já são bastante frequentes. E ontem, a nossa equipe de reportagem conversou com a vítima da violência obstétrica que aparece no vídeo durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho. Ela é uma adolescente de apenas 17 anos. Ontem, ela esteve na delegacia especializada em crimes contra a mulher para registrar o boletim de ocorrência. Na tarde desta quarta-feira, a adolescente de 17 anos veio até a delegacia especializada em crimes contra a mulher fazer o boletim de ocorrência contra o médico Armando Andrade Araújo. O caso veio à tona após o vídeo em que mostra ela sofrendo violência obstétrica por parte do médico ter sido compartilhado na internet por uma pessoa ainda desconhecida. A vítima falou com a imprensa e relatou sobre o que ela lembra naquele dia. Eu lembro mais na hora que ele me bateu. O que ficou mais, eu fiquei mais triste, foi porque estava quase desacordado. E ele estava ali tentando tirar o neném à força. Ele queria que as enfermeiras subissem na minha barriga. logo no começo que tinha acontecido isso, eu estava muito mal, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia sentar. O que não aconteça com outras mulheres e outras mãezinhas não morram por causa desse homem. Ele é muito violento, ele é um monstro. A jovem falou ainda que a secretária do médico chegou a ligar para ela depois que o vídeo foi divulgado nas redes sociais. Perguntando se estava precisando de alguma coisa. Só tentar me coagir. Eu desliguei. Desliguei o telefone. A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher disse que este já é o sexto boletim de ocorrência contra o médico. Nós temos mais cinco boletins de ocorrência narrando fatos semelhantes ao que essa vítima fala. É o mesmo tipo de prática, de xingamentos, até tapas realmente. Então vem colaborar com o que ela fala e o que também o vídeo mostra, demonstra ali aquele momento de agressividade no momento que seria para ser terno. E ele é um profissional da saúde e ele precisava estar em calma, em paz, passando serenidade para aquele momento tão tenso para a vítima e para a família dela. E nesse momento ele acaba sendo agressivo e como nós vimos pelos boletins de ocorrência, já esse é o sexto boletim de ocorrência contra ele, somente nessa parte obstétrica que ele é especialista. As enfermeiras que trabalhavam com o médico devem ser ouvidas e o médico vai ser notificado e deve ser indiciado pelo crime. Agora nós vamos notificá-lo para ouvi-lo, ele tem que responder a este fato e nós mandaremos para a justiça em seguida. Ele já vai responder por dois fatos, com ação no curso do processo e também pela injúria e aviso de fato que ele cometeu no dia do parto dessa vítima. E o portal A Crítica conseguiu o depoimento exclusivo com a irmã da vítima de violência obstétrica. Ela relata que a adolescente está traumatizada e que é justiça. A entrevista é da repórter Amanda Guimarães. Aconteceu que ela estava com nove meses, né, e procurava a válvula mais tempo e ela estava com o perdão líquido e ela teve as dores, né, e só que ela não tinha dilatado. Aí o médico pediu para fazer o toque, fez o toque e mandou. Como ela já estava com nove meses, né, ela teve que esperar. Só que ela não dilatou, então foi no momento que aconteceu a agressão dela. Quem está no vídeo, né, nós não fizemos a denúncia antes, porque não tínhamos provas, mas agora já tem. Então, a gente vai até o final da denúncia, entendeu? Eu não estou fazendo isso por ela, eu estou fazendo isso por ela, por mim, por outras mães que já passaram na mão dele, entendeu? Então, a gente tem que procurar justiça. E isso não vai ficar imponível. Não vai ficar. O que aconteceu com ela tanto? Ele bateu nela? Ele bateu nela, como vocês podem ver na imagem, ele bateu nela, entre a perna e a venida dela. E foi uma agressão psicológica que ficou, agressão física, entendeu? E ela tem, ela é menor. Então, como foi a primeira vez que aconteceu isso com ela, aliás, com ela foi a primeira vez, mas com o outro já aconteceu outras vezes, entendeu? Então, é isso. Você teve um relato parecido com esse médico. Como é que foi? Olha, foi, inclusive, traumatizante. A única coisa que eles falam pra gente é chegar lá, não vai pra casa dormir, vai pra casa descansar. Pra quê? Pra o médico ir dormir lá? A gente vai pra casa e eles vão descansar, vão dormir. Porque o que os médicos fazem? Eles vão descansar. Aí eles vão ficar lá fora com dor. Entendeu? E como hoje ela tá? Hoje ela tá bem, mas a agressão psicológica continua, ficou. E vocês tiveram, como vocês ficaram sabendo do vídeo que teve repercussão? Olha, nós não tínhamos provas, mas agora eu fui na internet, né, e vi o vídeo e liguei pra ela. Inclusive, ela chorou bastante, tá muito triste, porque o gosto dela aparece, entendeu? Então, o sofrimento que ela voltou de novo. Entendeu? Ela se sentiu vivendo o que ela viveu no dia da agressão. E agora chegou o momento da nossa interação com a rádio FM, o dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso. Olá, Emanuel, muito bom dia pra você. Muito bom dia, Adriane. E pra você e pra quem te acompanha aí na tela da TV A Crítica? Aqui a gente tá vindo de uma sequência de reportagens sobre o caso de violência obstétrica que a gente conversou ontem, que aconteceu na maternidade Bobina Mestrinho no ano passado. E do desdobramento disso, já são três ações na Justiça contra esse médico e pelo menos seis boletins de ocorrência pelo mesmo tipo de crime. E agora, especificamente no caso do vídeo que tá circulando nas redes sociais e na imprensa, os profissionais que participaram ali daquele parto, que presenciaram e não fizeram nada, podem ser iniciados também por omissão, né? Exatamente. É uma afirmação da delegada Débora Mafra, que é titulada especializada em crimes contra a mulher. Agora, Adriane, eu só queria retomar esses casos que você falou aí, das três ações na Justiça e dos seis boletins que esse médico responde, o doutor Armando. Num desses casos, ele teria se recusado a atender uma paciente por ela estar com HIV, supostamente com HIV. Em um outro caso, ele teria feito um procedimento de acordo com a família, o procedimento errado em uma paciente. No outro caso, ele teria cobrado o valor de R$ 2.800 para fazer uma cesariana. E no outro caso, ele foi preso em 2015, inclusive, na Operação Jaleco, como fazendo parte de um esquema que cobrava dentro das maternidades públicas para fazer procedimentos. Agora, em relação a esse caso específico, que o Manhã Noé está, nesse momento, exibindo imagens do que foi denunciado, divulgado nessa terça-feira, do parto de uma adolescente, né? De uma adolescente em que ele agride esta moça, depois de ficar exaltado com uma familiar que está cobrando dele a cesariana, dizendo que a mulher já está frágil. Enfim, dessa agressão aí, ele também deve responder. Oi, Manuel. Mas de acordo, oi, oi, Adriane. Nesse caso específico, a gente ouviu a vítima, essa adolescente de 17 anos, que teve esse neném no ano passado. Antes da gente dar seguimento aqui, vamos ouvir o que ela diz. Quando a minha sogra foi falar com as enfermeiras para elas serem testemunhas, os enfermeiros falaram que não, que não iam fazer, porque elas trabalhavam lá e ele era acostumado a fazer isso. Ah, era normal até o ano passado? Era normal aquela situação para eles lá dentro. Ou seja, a família pediu ajuda dos demais funcionários, né? Só que, como a prática já era normal, pela quantidade de boletins de ocorrências e dos relatos dos próprios profissionais, acabaram deixando passar. E não pode ser normal, né? A gente não pode naturalizar uma situação como essa numa unidade pública de atendimento. Nós até comentamos isso aqui ontem, né, Adriane? Esse caso, a gente tomou conhecimento porque alguém fez esse registro. Mas a gente fica imaginando quantas mulheres não passaram por esse tipo de situação, por esse tipo de agressão no momento do parto. O Jornal da Crítica traz, inclusive, um editorial em relação a isso, né? Falando de profissionais, de todas as áreas há profissionais ruins, assim como há bons médicos, há maus médicos, e que é necessário que haja um tratamento humanizado, sobretudo neste momento. Essa moça que a gente acabou de ouvir e quem está acompanhando pela televisão assistir, ela não quer mais ter filhos por conta... Declarou que não quer mais ter filhos por conta do trauma que passou durante o parto, durante o momento que deveria ser o momento de alegria. Pelo menos ela diz em reportagem do Jornal da Crítica que a criança está bem, que o filho está bem, mas é um trauma muito grande. A delegada diz que esses funcionários, que esses enfermeiros, podem sim responder pelo crime de omissão, porque deveriam sim ter tomado uma atitude. E como você diz, Adriane, esse tipo de comportamento não pode ser tido como normal ou como natural, porque não é o natural. As pessoas estão lá para receber atendimento médico, estão para ter a saúde cuidada, e a saúde não é apenas a saúde do corpo, é a saúde da mente também. As pessoas procuram uma unidade de saúde para se sentir melhor, para estar melhor, e não para serem tratadas desta forma. E ainda se fala em parto humanizado, né? Se isso for humanizado, o que não seria? É importante que as denúncias sejam oficializadas agora. Se você foi vítima, procurar a polícia e o Ministério Público fazer a denúncia para que essas situações não se repitam, e para que o médico possa ser responsabilizado. Porque imagina alguém que esteja grávida agora, o terror que é imaginar que pode parar nas mãos dele. A Secretaria de Saúde pediu afastamento imediato da atividade, mas a gente não sabe se ele vai voltar a trabalhar, porque ele já foi condenado no ano passado por ter cobrado para fazer partos numa unidade pública, e voltou a trabalhar numa unidade pública. Então, eu imagino que as mulheres ficam totalmente inseguras. Vou dar aqui o número para as pessoas que estão acompanhando a gente que quiserem fazer denúncia direto para o Ministério Público. É o 3642-0183 ou 3611-2030. 3642-0183 ou 3611-2030. É uma das formas de fazer denúncia. A outra é ir direto lá na Delegacia da Mulher, lá no Eldorado, e oficializar lá com a delegada Débora Mafra, essa denúncia também, para que as investigações possam seguir. O bom de tudo isso, Emanuel, é que agora todo mundo está investigando, está voltando aos olhos para esse tipo de problema, para que ele não continue acontecendo. Exatamente. Você citou o Ministério Público, ele publicou no diário, enfim, a criação de uma comissão para acompanhar isso aí. Uma comissão formada por membros do GAECO, que é o Grupo Especial de Investigação do Crime Organizado do Ministério Público, e também outras promotorias especializadas que devem, então, investigar este caso. O que, para a gente, é interessante, o Ministério Público é um órgão independente. A gente sabe que a polícia também faz um trabalho independente, e esse já é agora um caso policial que deverá ser investigado. O Ministério Público também foi acionado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados aqui no Amazonas, que se manifestou. Há uma investigação também, há uma investigação também do Conselho Estadual de Medicina. Agora, existe também aí um silêncio do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal ainda não se manifestou, a gente ainda não sabe o que pensa, o que está fazendo, o que vai fazer, e a gente sabe que o Conselho Federal é um dos conselhos que pode ter uma sanção mais definitiva e efetiva em relação a esse médico que está atuando dessa forma há muito tempo, com muitas denúncias, e ninguém faz nada, ele continua atuando. Ele teve oportunidade, foi procurado, inclusive, pela reportagem do jornal A Crítica para se pronunciar, mas não se pronunciou. Mas, em compensação, a secretária dele, de acordo com a adolescente que a gente ouviu ainda há pouco, Adriane, essa adolescente afirmou que ela foi procurada por essa secretária, recebeu uma ligação perguntando se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, a justiça, enfim, a moça desligou o telefone, o que realmente deveria fazer, porque tem que conversar agora, é com a polícia mesmo, é com os órgãos de fiscalização. Inclusive, a justiça está esperando por ele, né? Ele não foi lá em novembro acertar como ia cumprir a pena da condenação. Foi intimado mais uma vez e ainda não apareceu. Obrigada, Emanuel, pela participação, é um excelente dia para você e para os ouvintes, já 93.1. Muito bom dia, Adriane, bom dia para todo mundo, amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá, tchau, tchau. Por aqui agora a gente vai falar de uma coisa boa, a FEAM abre financiamento para empresas de pequeno e médio porte para municípios do interior do estado. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a repórter Tamiris Clé, que vai trazer todos os detalhes para você que ficou interessado. Tamiris, quem quiser fazer esse empréstimo, quais são as exigências? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Manhã no Ar. Olha, esse financiamento é voltado para empresas que já estão estabelecidas no mercado, ou seja, aquelas que já têm mais de cinco anos de funcionamento de pequeno e médio porte. Então, são duas modalidades de financiamento que a FEAM oferece nesse momento. A primeira, que é a Mix, para empresas menores, é que tem um faturamento entre R$ 360 mil e R$ 16 milhões pode ter um limite mínimo de R$ 50 mil. Os juros, nesse caso, é de 16%. E aí o empresário pode usar esse dinheiro para o investimento mínimo, fixo, a capital de giro também. E aí tem também a outra modalidade que é para empresas um pouco maiores, que é o Mix, o Middle, desculpa, e lá o financiamento mínimo é de R$ 500 mil. E nesse caso, o faturamento da empresa deve girar em torno de R$ 16 milhões até R$ 90 milhões ao ano. O empresário pode usar também da mesma forma que eu falei antes, esse dinheiro. E no caso, é de 17% os juros nesse caso, um pouco mais alto que o outro. Então, os empresários que moram aqui em Manaus podem procurar a sede da FEAM, que fica ali na Constantinunério, em Flores, mas a FEAM também tem sede em outros sete municípios. Então, você que mora nos municípios de Eiruneipé, Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé, podem procurar também as sedes da FEAM nesses municípios. Lembrando que a FEAM pode mudar a taxa de juros sem um aviso prévio e todo financiamento depende de análise de crédito. Então, os empresários vão ter que ir lá conversar para saber realmente se o crédito, se eles têm o direito a esse financiamento e quais são as formas de pagamento. A ideia é, na verdade, fomentar um pouco, né? Para dar uma oportunidade para que as empresas se fortaleçam aqui no Estado. E, claro, isso acaba gerando bem mais empregos, a economia aqui do Estado acaba girando um pouco mais. Então, é bom para todo mundo, né, Adriane? Muito bom, só que tem que ter cuidado com financiamentos para não se enrolar numa dívida e depois não ter como pagar em vez de crescer e acabar fundando a empresa de uma vez. Obrigada, Tamires, pelas informações. Você já ouviu falar em higiene do sono? Nada mais são do que as práticas tomadas antes de dormir que nos preparam para um bom período de sono. E isso é fundamental para a saúde e o comportamento das crianças. Nessa reportagem, vamos conhecer alguns dos erros mais comuns que os papais e as mamães cometem quando tentam colocar os filhos para dormir. Todas as noites, os irmãos Pedro e Asaf dão trabalho para dormir. Na hora que vocês já querem dormir, já estão cansados, aí como é que começa a fazer as crianças dormirem? A gente tem que revezar, às vezes eu estou muito cansado, ou ela também. Mas o mais difícil é quando todos os dois estão cansados, é que o piquinho aqui está com a força toda, com gás ainda, e ainda não sabe muito bem o horário de dormir. A gente tem que brincar com o outro, põe para dormir, apaga a luz. Pedro disse que não gosta da hora de ir para a cama. Que horas que tu vai dormir todos os dias? Tarde, muito tarde. Mas por que tu vai dormir muito tarde? Porque algumas vezes não dá para me dormir cedo. Por que? Tu não sente sono? É. Enquanto o garoto de 7 anos rejeita o sono, o bebê de 9 meses só dorme mamando. E nem adianta o papai pôr o pijama, porque as crianças não vão dormir antes de a mamãe chegar. E quando ela aparece em casa... Cadê o amulinho? Comportou? Não, não. Cadê o amulinho? Cadê o amulinho? Cadê o amulinho? Tudo pra estar vendo? Tudo bom, meu amor? Amor, rende chum. Geralmente, aquele bonitinho ali, o mais velho, fica no celular, fica brincando, e esse bonitinho aqui fica dormindo a tarde toda. E como eu tenho as coisas para fazer, eu deixo ele dormir um pouquinho, e quando é a noite ele está assim, bem espertinho. Mas assim, é um malabarismo que toda mãe faz, né? É força, é pedir de Deus e ir pra frente. Muitos pais desconhecem, mas atitudes como essas de Pedro e Asaf fazem parte de um distúrbio do sono chamado insônia comportamental. Primeiro que a gente tem que entender que o sono, ele é um comportamento, e por ser um comportamento, ele é ensinado. Então, as insônias comportamentais, elas acontecem principalmente por erros ou hábitos errados na rotina da casa. Então, o que a gente tem que começar a entender é que o sono, ele vem de forma fisiológica, e eu não posso criar mecanismos que prejudiquem a indução desse sono. Então, a rotina, ela é fundamental. E quando os pais ganham um bebê, é comum ouvir dicas de amamentação, banho e saúde. Mas raramente são orientados a ensinar a criança a dormir. E é justamente nessa fase que os pais precisam induzir os filhos a criar o hábito do sono. Porque quando um bebê não tem horários fixos para dormir, há grandes chances de ele crescer uma criança mal-humorada ou com um comportamento agressivo. Dos bebês, a gente é até mais fácil, porque eles não têm vícios. Tudo que a gente, tudo que eles sabem foi a gente que ensinou. Então, os bebês também, a rotina, ela é fundamental. Então, a rotina de comida, banho e alguma atividade para descansar, seja uma música, uma leitura, não necessariamente nessa ordem, facilita a indução do sono dessa criança. E a criança, ela induz o sono muito fácil num período entre 7 e 9 horas da noite. Você vai determinar o horário que você quer criar essa rotina de sono nela. E evitar ao máximo, a partir do momento que essa criança deita e vai dormir, não matire da cama. Se ela acordou, acalme-a, vai lá do lado dela, não a deixe sozinha chorando e tranquilize-a. Porque naturalmente ela vai ganhando confiança no seu sono e com isso ela vai adquirindo o hábito de dormir a noite inteira. Mas assim como todo comportamento que pode ser alterado, a insônia comportamental é um distúrbio que também pode ser corrigido. Então, rotina de criança não é rotina de adulto. Criança necessita de mais horas de sono para repor tudo aquilo que ele aprendeu durante o dia e facilitar a consolidação da memória, ela se preparar no dia seguinte para ficar mais atenta, mais descansada, menos agitada, imperativa. Então, o que os pais devem fazer? Primeiro, diminuir a luminosidade da casa, deixar essa criança em um ambiente mais escuro, colocar ela em uma rotina em que ela vai ter que saber, que ela começa a aprender que ela come, que ela toma banho, que ela vai ler um livrinho, vai escovar os dentes e vai dormir. E além disso, tentar criar na rotina da casa uma rotina mais tranquila. E o que os pais têm que entender também é que há um período fisiológico em que a indução do sono é mais forte, que é no período entre 7 e 9 horas da noite. Se eu não conseguir colocar a minha criança para dormir entre 7 e 9 horas da noite, entra em uma fase que a gente chama fase do perigo, que é entre 9 e 11 horas da noite. Essa fase, a gente brinca, é como se eu tivesse dado um chocolate para a criança ou ligado ela na tomada de 220, porque a criança fica super agitada, super acelerada. Então, nesse momento, é muito mais difícil de eu conseguir induzir o sono dessa criança, por mais que eu crie toda uma rotina para que ela consiga induzir de forma natural o sono. E lembrando que contatos com smartphones, computadores, 2 horas antes do horário de dormir, além de afetar a questão da produção da melatonina, ela também vai prover algum aceleramento dessa criança, porque ela vai estar envolvida ou com videogames, ou com algum tipo de canal de YouTube. Isso pode comprometer aquela facilidade dela de prover a indução do sono. E ontem, o Instituto da Mulher lançou a campanha de imunização contra o vírus sincial respiratório. O vírus é um dos principais agentes causadores de infecções respiratórias entre crianças prematuras e menores de 2 anos com doença cardiopulmonar. Palivisumab é o nome do medicamento. Ele previne os recém-nascidos contra o vírus sincial respiratório. O vírus é comum, porém, muito perigoso. Os prematuros extremos, menores de 28 semanas de idade gestacional, os bebês cardiopatas e os nossos doentes pulmonar crônico, é o nosso grupo de risco. Nessa época de viroses, os vírus estão circulando e este grupo, quando em contato com o vírus sincial respiratório, chegam a ter 80% de internação. Ele não é o mais comum, mas ele é o mais letal. De janeiro a março, é o período chuvoso. Nessa época do ano, 70% das crianças adquirem bronquiolite. Outras 40% podem ter o quadro agravado e evoluírem para uma pneumonia. O medicamento contém anticorpos que ajudam os bebês prematuros a resistirem a essas doenças. A meta é que 550 crianças sejam imunizadas em 2019. Critérios para receber a vacina. Ser menor de um ano de idade. Ser prematura com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas. Ser menor de dois anos de idade com doença pulmonar crônica da prematuridade com necessidade de tratamento nos últimos seis meses. Ou ser menor de dois anos de idade com doença cardíaca congênita. Lara Sofia nasceu de 28 semanas. Já bastou a preocupação da prematuridade. Para a Sônia, foi um alívio contar com a imunização. É muito valioso a gente receber uma dose dessa, porque está muita chuva, né? Esse tempo está muito, esse clima muito cheio de vírus. Então, ela está reagindo bem. Fica também o alerta para as mães que são cadastradas, mas não comparecem no dia marcado para o acompanhamento. Algumas mães que fizeram os cadastros quando os bebês nasceram, elas não atendem o telefone, elas não trazem o bebê na data marcada. Então, é importante a população estar alerta e os bebês de mãe prematuros, cardiopatas, que estão no programa Palio e Visumab, procurarem as unidades, que nós já começamos a aplicação. E agora a gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com os casos de polícia. Vamos mostrar uma tentativa de assalto a uma cafeteria. O bandido foi rendido por um PM que estava no local. Também tem notícia boa, vamos trazer as informações das vagas de emprego do Cine. Hoje são 80 oportunidades para você que está sem emprego. É um instante só, não saia daí que eu volto já já. E aí A CIDADE NO BRASIL